Salve galera, beleza? Aqui tá falando aqui o Westland pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal mano, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estarem conseguindo fazer o bug de dog tags mano Pra você que tem uma guilda pequena aí e não consegue tá pegando sala personalizada Eu vou estar ajudando vocês com esse bug de dog tags mano Então véi, já deixa o like, se inscreve no canal, passa no whatsapp do canal que vai estar na descrição E também no nosso Instagram, deixa o like aí mano, que o vídeo tá ensinando, tamo junto e é nóis Bom galera, para o vídeo é o seguinte mano, vocês vão estar colocando aqui no Contra Squad, beleza? Aí daí mano, você vai estar formando um squad com os caras da sua guilda, tá ligado? Você vai vir aqui agora comigo mano, é que eu só tenho 43 dog tags E eu vou pegar mano, tipo, tá pra você pegar, completar a sala personalizada em 1 hora mano, você tem noção disso? Então é o seguinte tropa, ó, vocês vão formar o squad com os caras da sua guilda, beleza? E vocês vão fazer isso que eu vou mostrar pra vocês agora aqui no Contra Squad Beleza galera, a parte já começou aqui, mano, é o seguinte, vocês vão estar comprando duas granadas, tá ligado? E é isso que vocês vão fazer, comprar duas granadas E todo o squad, todo, todo mundo tem que se matar Se não se matar, não vai valer mano Tem que se matar pra estar ganhando 9 dog tags cada um Que no total vai dar 36 dog tags Aí tu vai aqui ó Jogou a granadinha, jogou a segunda Já era Beleza tropa, ó Geral se matou Uma coisa interessante aqui tropa É que você não pode dar a kill pra nenhum cara do outro time, mano Se você dar a kill pro cara do outro time, mano Você vai ser reduzido com o jeito de dog tags que você vai conseguir Dá pra fazer isso jogando? Dá, dá mano Mas tipo, não vai valer a pena, tá ligado? Você tem que dar, é melhor você se matar E quanto mais rápido o squad se matar Mais rápido vocês vão conseguir, tá ligado? As dog tags Beleza tropa, ó Nós squad já se matou mais aqui Agora eu não contei quantas dog tags tinha anterior Eu acho que era 43 Ou era 41 Mas vocês vão conseguir ver Vocês vão conseguir ver Então só bora Beleza tropa, ó Todo mundo já se matou aqui, mano E cara, é muito rápido É muito fácil É muito prático fazer esse bug Vocês não vão ter problema nenhum em fazer esse bug, mano Eu tenho certeza É só pegar a grana, amiginha E se matar Gente que me pergunte, mano Se tem que ser o squad completo Sim Tem que ser o squad completo Se não for completo não vai valer a pena Não vai conseguir os 36 Vai conseguir menos E todo mundo tem que se matar, mano Se não se matar não vai ganhar Vai ganhar 8 Vai ganhar 7 Vai ganhar 6 Vai depender, mano Se você Se você morrer pra alguém algo do tipo Beleza tropa Não mostra aqui na tela Beleza, vocês vão voltar aqui agora Vou esperar aqui Carregar rapidinho Beleza tropa Carregou aqui, mano Agora eu vou aqui na guilda, né Em torneio Pra quem quiser saber Meu amigo do Sky Team Olha Eu tava com 43, eu acho Se não me engano Agora eu tô com 52 Então no total Eu ganhei 9 Você podia ver que 9, né mano Que 43 Mais 9 Vai ser 52 Estou certo Ou estou errado Deixa aí nos comentários aí, mano Se estou certo ou estou errado, beleza? Mas eu acho que é isso mesmo Eu ganhei foi 9 E ganhei aqui 52 Então vou mais uma partida E tá explicando melhor pra vocês Estarem vendo como é que funciona tudo Beleza? É o seguinte Tem que formar o squad Todos os 4 Tem que ser da mesma guilda Se não der pra subir a minha guilda Pelo menos pega 2 Pega 3 Ou se você é aquele cara Que não tem tempo Pra tá pegando a dog tag, mano Porque a guilda Ah, tem muitos vídeos Que tipo, cobra assim Ah, pega 100 dog tags Toda quinta-feira Tipo, a minha Eu choro de manhã à tarde E à noite Eu vou começar a chidar também, mano Então tipo, o horário que tiver De da tarde Da escola De manhã à tarde Até a escola da noite E é o tempo que eu vou estar usando pra gravar Né? Então bora lá, né, tropa? Ó, já arrumei aqui A granadinha aqui Opa, fica tudo aqui em cima Ave Maria Doido Já tu me aquele capim de granada Opa E tropa É o seguinte, mano Ó Todo mundo se matou Ué, o Fire O que o Fire Não se matou, tio? Ele foi pro gás Beleza Então é o seguinte, tropa Ó Se tu quiser ir solo Pode ir, mano Tu vai conseguir, vai Mas tipo, na questão de Ganhar a sala personalizada Tu não vai ganhar Mas tu vai ganhando Dog tags Cadê a sua vida Cobra aí, tá ligado, mano? Então só bora lá Cadê os caras Tem sete aqui Três Dois segundos Já posso arrumar Deu dois segundos, tropa Já arruma Já joga, já joga, já joga Que você já morre na hora E já era Rápido demais, mano Quanto mais rápido, melhor Mas joga que pega É muito, muito fácil Muito prático E você aí, mano Que é inscrito no canal, mano Assiste o vídeo todinho aí, mano Na moral, véi Não serve esse vídeo não, véi Continua aí Que o vídeo topzera, meu irmão Ah não Fiz merda Irmãs minhas granadas E tipo, não contou Caraca, tio Vou ter que empurrar isso agora Beleza, tropa É o seguinte, mano Vocês aqui que não conhecem o Instagram do canal Mano, não passa o link na descrição Vai ter o WhatsApp do canal Vai ter também o Instagram do canal Então só vai, mano Só vai, só vai, só vai, só vai Que negócio aqui é muito sano, passa Beleza, tropa Acabou tudinho aqui Já foram os quatro Beleza Então, é o seguinte Eu tava com 52 Agora eu vou lá novamente Pra tá vendo Quantos dog tags eu consegui Beleza, tropinha Já coisas aqui Mano, nenhum amigo meu Teve que sair Mas beleza Já comecei a gravar o vídeo aqui Então é o que importa Aqui em torneio Tava com 52 Agora eu estou com 61 Então, sim, mano Se você fez esse bug Tudo certinho Como eu expliquei Não muda nada Faz como eu expliquei Você vai tá conseguindo ganhando Nove dog tags E o squad inteiro Vai conseguir aí Ajudar, mano A pegar essa ela personalidade Tipo, mano Se tiver quatro pessoas naquilo Dá pra pegar, véi Dá pra pegar, mano Se todo mundo jogar assim, véi Tem tempo que eu fiz Trezentos dog tags, mano Então, tipo, imagina Trezentos vezes quatro Você tá maluco, mano É muito dog tags E eu peguei 1200 dog tags Que tu vai pegar, fi Parece que ela permite ser pouca coisa Então, sim Com quatro membros Dá pra pegar, sim, mano Dog, é Sala personalizada É só você escrever E é isso aí, tropa Eu espero que vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Que se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Pra todo mundo Mano que o vídeo tá muito top, véi É isso aí Passa no WhatsApp aí Do canal aí, mano No Instagram Tamo junto E é nóis E é isso aí Tchau 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 Tchau